Paulo, o frio já deu sinal de que chegou. Exatamente, o frio chegou e nessa época do ano, os hábitos das pessoas começam a mudar. Um deles é o uso de aparelhos e equipamentos que geram mais conforto e criam uma temperatura mais agradável. Porém, é preciso ter atenção, é preciso fazer o uso consciente da energia elétrica. Bem, segundo o engenheiro de eficiência energética e sustentabilidade da CEMIG, Tiago Batista, adotar atitudes simples no dia a dia pode auxiliar na redução do consumo, principalmente no que diz respeito ao uso do chuveiro elétrico. Eliminar desperdícios é, sem dúvida nenhuma, a forma mais eficaz de economizar na fatura de energia elétrica no final do mês. Para isso, é importante estarmos atentos aos maiores consumidores de energia elétrica em uma residência ou até mesmo no ambiente de trabalho. Trazendo para a residência, o chuveiro elétrico é o maior consumidor na maior parte das residências e algumas dicas são muito valiosas para economizar com esse equipamento, como por exemplo, estar atento ao tempo de banho, não se prolongar demais o tempo de banho e sempre que possível ajustar o chuveiro com uma potência mais adequada. Então, se você tem uma temperatura ambiente que te permite tomar um banho em uma temperatura menor, esse ajuste de potência pode significar uma economia de até 30% no consumo do chuveiro e é significativa na fatura de energia elétrica. Um outro ponto que vale a atenção também são os refrigeradores. Os refrigeradores, geladeiras, freezers, são equipamentos que ficam ligados à tomada 24 horas e é importante estar atento a esses equipamentos, como por exemplo, evitar a abertura e fechamento necessário, que vai aumentar o consumo, verificar a condição de vedação das borrachas, que evitam a troca de calor e também reduzem o consumo e não deixar a famosa roupa atrás da geladeira, equipamentos para secar, utilizar as grades traseiras do equipamento, porque isso prejudica e reduz a eficiência do equipamento, provocando também o aumento de consumo. A iluminação, as dicas que cabem bem na iluminação, é favorecer sempre a iluminação natural, quando possível, mantendo cortinas abertas, um ambiente bem iluminado e também, quando necessário, a iluminação artificial, que ela se mantenha ligada somente pelo tempo necessário, se ausentando as pessoas, que eles sempre se lembrem de desligar a iluminação. Outro ponto importante é favorecer, não só para a iluminação, mas para todos os eletroeletrônicos, favorecer a compra, privilegiar, quando possível, a compra de equipamentos com selo pro selo, aqueles equipamentos que são mais eficientes, que ao longo de sua vida útil, você recuperará esse investimento só com a economia de energia elétrica. Então, são dicas valiosas que podem reduzir e podem e irão reduzir a sua fatoria de energia elétrica no final do mês. Bem, a eletricidade consumida por um aparelho eletrônico em stand-by, aquele famoso modo de espera, ele pode representar até 15% do consumo do equipamento. Vale ressaltar que, ao desligar a TV, é importante desligar os demais equipamentos que estão conectados ao aparelho. Os receptores de TV por assinatura são os maiores vilões deste tipo de desperdício, é o que explica o engenheiro Tiago. Bem, para finalizar, o especialista da CEMIG destaca que buscar aparelhos eletrônicos eficientes e substituir as lâmpadas de casa por lâmpadas de LED pode representar mensalmente uma economia em torno de 75% no consumo de energia elétrica.